A Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, prenderam um guarda municipal com um arsenal em uma casa de um bairro nobre aqui de Campo Grande. A investigação começou após uma denúncia anônima que o criminoso estaria portando armas ilegais. Os policiais o vigiaram e o abordaram na Avenida Ricardo Zaran. A partir da abordagem, os policiais chegaram em três endereços do suspeito, sendo um no bairro Rouchinol e outro no portal Caiobá, onde encontraram uma pequena quantidade de armas. Então, foram até o terceiro endereço, no bairro Monte Líbano, onde encontraram um arsenal, composto por pelo menos dois fuzis AK-47, espingarda calibre 12, uma carabina calibre 22, 17 pistolas e mais de 700 munições. O delegado titular do Garras, Fábio Peró, falou sobre a linha de investigações que eles devem seguir. O que mais chama a atenção é a quantidade de armamento, o poder lesivo desse armamento e principalmente por estar dentro de Campo Grande. É, realmente, para o tráfico de armas, fica um pouco mais afastado, apesar de a gente não poder descartar. Em razão de algum armamento já está com bastante uso. Então, nós vamos, lógico, não vamos descartar nada, mas vamos manter uma linha aí de que esse armamento poderia estar sendo usado para assaltos, homicídios ou qualquer outro tipo de crime aqui no Estado, como também fora do Estado. Já o capitão Rocha, do batalhão de choque da Polícia Militar, que também autuou na operação, destacou a força bélica e o alto valor de mercado das armas apreendidas. O que chama a atenção é a primeira quantidade, por estar dentro de Campo Grande, armas utilizadas em várias forças de segurança, vários exércitos pelo mundo todo, o AK-47, a pistola Glock, então, de muito boa qualidade, grosso calibre, calibre restrito e a quantidade chama mais atenção. É uma quantidade bastante significativa para qualquer tipo de finalidade. Armas aí, acima do que as forças de segurança utilizam, de valor acima do que as forças de segurança utilizam, um fuzil desse aí, de volta de 30 a 35 mil reais e uma pistola dessa, por volta de 7 mil reais. O suspeito já está preso e disse à polícia, em presença do advogado, que só vai falar em juízo.